O que é isso? 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 É isso? É isso que eu vou fora. O que? O mundo fora é um lugar perfeito. Você tem que ficar aqui onde você está seguro. O que é isso? Você entende, Flávia? Essas luzes aparecem todo ano no meu aniversário. Só no meu aniversário. E eu não posso ajudar a se sentir como eles... Eles são... Para mim. Preciso ver eles. E não só de a janela minha, em person... Eu tenho que saber o que eles são. em algum tipo. Wow. O Reino da Corona. Ok. Ok. Parece... Que... 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 Sim, o dia é ótimo. Seria perfeita para um piscina. O que você disse que chegamos aqui? Me pegamos, Donald. Nós vamos a ver como vamos. Ok. Eu tenho certeza que nós nos levamos para esse mundo por alguma coisa boa. Mas não podemos nos apontar depois? Falei comigo? Eu não sei. Eu não sei. Faça o caminho! Faça o caminho! Faça o caminho! Jesus, calma! Você está batendo aí pra você! Vê? Às vezes que você os menciona, eles aparecem! Aqui vai o nosso pique-nique! Eu não vou fazer isso! Tudo bem, enviamos esses caras para o pique-o! Ei, desde que vocês três parecem saber o que você está fazendo, Precisa deixar ele para você? Sim! Nós vamos cuidar deles! Vá lá, pique-o! Pique-o! Você tem, meu obrigado! O pique-o foi suficiente! Não precisa de monstros na minha carreira! É o que? O que é o nome? Oh, nada! Nada! O nome é Flynn, Flynn Rider! Acho que não é Flynn, não é Jack! Vámonos, eles parecem loucados! Pelo menos... Pelo menos... Vámonos! Vamos... Vamos... Vamos! Vamos... 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 Apenas! O que é? O que é? O que é? Aero! Aero, e are e um spell? Oh meu Deus, Aero, de novo. Spell de defensa. Onde foi Flynn? Ele foi um esquidado. Acho que eu vi ele ir a essa maneira. Ir a essa maneira. Mas essa maneira é apenas um fim de morto. É... Isso é puzzle. O que é? Hmm... Eu digo que nós investigamos. Flynn? Onde você está? Flynn? O que é? 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 Ou o que é? É um... Mega potiune Ah! High jump Aventura Não Ah, aveam aicea Fire Boost Si Attraction Enhancer Ah, Donald MP Haste Tata, nice 5 secondi? No Nu ma ocup Ah, ce dragut arata sabia asta Are cate o jucarie din Toy Story Pusa pe ea Vea sa vad cum sunt si atacurile totusi Hmm D'o fi plecat o flin asta Probabil o fi urmarit Calu Ah! A A A E aí? Bem, pelo menos ele chegou a sair segredo, certo? Ei, agora a Sora é também! Aqui, galera! É um passeio secreto! Am pus em primeiro vídeo de pe Youtube, um resumado. E um jogo facut em parte de nela cu Disney, mare parte de aia sunt caractere Disney. Dar o poveste é destul de complicată, stau să explica-te ca să-i resolvesc. E super complicată. Păi, stai, e cum ne urcăm acolo? De fapt, noi putem urcăm să ne coțăm, indiferent ce ar fi. Oh, e Flynn aici, cred. Da, e fix scena din film și acum e cu tigaia. Da, e a tigaia în cap. Puknește? Oh, e da tigaia. E aí? 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 Ah, a tiara era como vai me separar aí, de fato. Ah, não é viso eu não eram aicea. Olha isso, uma torcida. Vamos ver a isso. 2h30 de februário tem que aparecerá uma versão de o BS, acho que é provavelmente... Não acho que a saída está! Não! 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 Não pode fazer isso antes! Ah, mas está aí que não apareça o turno, agora não sei seama! Estão tão suficientes! Eu sou libera! Eu sou realmente libera! Eu sou libera! Flynn! É bom ver-te em um pedaço! Caralho! Você está aqui e apenas na hora! Quem é ela? Ah, isso seria Rapunzel? Algo que me diz que isso poderia ser a primeira vez em fora. Dê-la algumas minhas para se acostumar. Primeira vez em ela? Eu não acredito que eu fiz isso! Eu não acredito que eu fiz isso! Eu não acredito que eu fiz isso! A mãe estaria tão fúria se ela sabia que eu desobedei ela e deixei a torre. Mas isso é tudo bem. Eu quero dizer, o que ela não sabe não vai matar ela. Certo? Não. Meu Deus! Isso iria matar ela! Isso é tão divertido! Eu sou uma filha horrível. Eu vou voltar. Eu nunca vou voltar! Eu sou um ser humano desigável. Eu sou um ser humano desigável. Eu não sei o mais. Eu sou um ser humano desigável. Eu acho que eu estou dirigindo essa luz em aqui. Eu quero dizer, o mais é o mais é o mais é? Sim... Stopa aí! Quem é você? Eu lhe disse antes, meus inimigos! Meus inimigos? Posso me apresentar... Oh, meu nome é Sora E eu sou Goofy, prazer, ma'am Sora, Donald e Goofy... É bom te conhecer também! Eu sou Rapunzel Sim, meus inimigos! Desde quando foi isso? Olha, ela realmente quer ver o show de lanterna amanhã. Agora, eu sou um cara legal, então eu decidi lhe ajudar. O único problema é que esses monstros podem aparecer novamente. Eu posso levar ela para o reino, mas vocês são claramente mais cortados para o combate. É isso que... Nós somos heróis! Uh-huh... Uh-huh... E... Nós somos expertos de heartless! Sim, sim! Sim... Ela é o coração de todas as formas de se divertir. É, ela é o coração de todas as formas de se divertir. Sim, ela é o coração de todas as formas de se divertir. Hum... 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 Ja, é o coração de lua. Só para o teu cara. Por favor! Vamos, Mel! Tudo por um e tudo por um. Olha, as flores estão crescendo sobre a água. Talvez este não é uma ideia tão boa. Olha! O que é isso? É tão flores! É tão flores que eu vou morrer! Ah... Por que Despicable Me não é... Oh! Uh-oh! Oh meu Deus, que lindo ele! Não é tão flores! Rapunzel, pegue a cobertura! Tudo bem, eu não vou dizer isso. Mas eu deixo você sair desse negócio. O que? O que? É tão flores por aqui. Vamos só virar e levá-te de casa. Não! Eu vejo aquelas lanterne. Não é tão flores! Rapunzel? É tudo bem. Não estou medo de se afastê-o. Não é tão flores. O que é um desigualmente, mas nós nos enshmiam. Não vou dizer... Um, não vou ver... Uita, é um desigualmente. Passei! Lhe, não vou ver... Não vou ver as uma daquina. Se afastê-o. Rê, eu pedo um Red Bull. Oh, é e Flynn em parte com nós Tangle Twist? O que fazemos com isso? O que é? O que é? O que foi incrível E o final! Aperte mais! É fácil! Noiu, nou ela foi? Ela se transforma into... ... into-o borra-masina sau ceva O que é isso? Vai, vai, vai! Eu sou? Ah, mas é ala Puf! Oh, mai apar! Bá, dar mai suntes, mo? Bá, tu vã... Auleu! Ce asta, mă? Ce-a facut turret acum? Nu-l trebuie! Nu-l trebuie! Mama, i-am distrus, nu-l trebuie! Holy shi... Mama, i-am distrus, nu-l trebuie! Rapunzel? Rapunzel? Oh... Uh-oh... De fap? Ia crede că de fapta a flaca e a princesă. A gente se põe de alguém? Quem é lá? Ela é um herói preçosa. Me permitem te assiste em se tornando-o. Dandelions! Olha! Oh! Veja! Oh sim, eu pensei que isso pode funcionar. Mas eu gostei de ter uma maneira de fazer mais flay de uma vez. Ah... Sorak, escatri-te acolo! Abre aici! Vamos ver, onde são os mais dandelions? Volta! Estão como as luzes flutuantes! Quero ver o que está no topo daquele! Ok, isso é desprezioso! Rapunzel! Não se preocupe, eu sei de se cuidar sobre flutuantes agora. O que é, não é normal. Vou dar uma olhada. Franchis! Estão todos os seguros. Hum... Hum... Oh meu Deus, LOL! Você é um ninguém! Estes caras? Não são ninguém! Estes caras? Não são ninguém! Meu pai disse que o mundo exterior seria cheio de ruffianos e thugos. Não são ruffianos! Não são ruffianos! Não são ruffianos! Rapunzel, Flynn! Estou atrás! Não! Eu quero te ajudar a lutar! Eu sei! Mas eu tenho medo que você não pode descer esses caras com uma panela frutuante. Confira-me nisso! Flynn? Poder você explicar? Sem problema! Saber quando de fugir é uma das minhas especialidades. Não dá para me, Flynn. Venha, Rapunzel! Tem que ir! Mas... Eu quero ficar e descer também. Mas os meus inimigos não têm o cobertura! Tudo bem. Por favor, se cuidado, Sora! Sim, claro que não tinha sido ninguém! O que é o damage? Nós nunca vimos esse tipo antes. Não foi, mano, não foi! Euiper, agora eu vou ter duas minhas de damage. Poxa agora! Doofie! Você usou 3% de poder! Você usou 3% de poder! Não usou 3%, não 0,3% Goofie! O que é isso? Oh, meu Deus! Tchê! A gente dá uma boca a se dar o contribuê Depois de X, depois de um bloco sucessivo, performa uma variedade de contra-attacos Hum, tare! Dupe a bloqueza, achei que é ok Você sabe quem usa Nobodys? Organização Sim Estou surpresada que não temos visto eles Eu sei que você está lá! Vá, você tem que sair! Vá, você tem que sair! Vá, você tem que sair! Tem que sair? Agora, por que você diz isso? Marluxa! Porque... O que você está fazendo Nobodys? Essa é a antiga organização! Por que? Você também está na verdade? Por que você? Meu nome é Marluxa E sim, isso é correto Que interessante é ver você novamente, Sora Novamente? Você conhece ele? Hum, hum É um shame que você não conhece a memória de mim Porque eu me lembro de você Existem muito bem Mesmo... É aquelas memórias que eu vou errar mais rápido Eu não sei o que você está dizendo! Nem você deve Nem você Nem você nunca, por isso Agora... Se me permitem... Eu veni para pedir um favor Um favor? Você tem que me enganar! Um favor? Um favor, ouvir o que eu preciso dizer Eu tenho certeza que você já viu Ou... Talvez não... É um favor É um favor Mas você deve saber Que a mãe com você, Rapunzel É a luz do mundo É a luz do mundo Eu veria você guardá-la De suas escutas horrores Ah? Começando com você, certo? Toda a organização procura a equipe A equipe de equipe Devemos entender Nosso objetivo ultimo não é A combinação com a luz Nós procuramos A complementar Usar essa ferramenta Para manter a Rapunzel segura Rapunzel A luz do mundo Oh... Ei! Onde eles foram? Eles foram? Eu não sei Ah, sim Eles devem ir atrás Então nós melhoramos encontrar eles Ok Eu realmente não gosto do que esse cara disse Sim, nós melhoramos encontrar Rapunzel Antes ele Ele É Oh Oh Eu perguntei onde eles foram? Não se preocupe Eles não poderiam ter muito longe É só difícil de parar e falar Ei! Blame o Hasbein, não eu Eu acho que você quer dizer Marlucia Eu acho que esse é o nome que o Hasbein preferiria Ah Hum Olá Rapunzel Flynn Desculpe-me, bom viajante Você conhece Rapunzel? Ah 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 Um 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 Hum Um 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 Uh oh Um 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 Eu vou encontrar ela para mim. Ela fugiu de casa? O que se Marlucia fosse algo lá atrás? Você não confia as organizações e não conseguia? O que? Não, claro que não. Mas, o que se? Eu concordo. Por que Rapunzel está em perigo? E que escuridão depois dela? Bem, pessoal, o primeiro passo é encontrar ela. Eu espero que Rapunzel seja bem. O que? Estou esperando que ela seja bem. Ela é que ela deixa um ar fio, ok. Nice. Eu acho que a gente aqui não está escuridão. Eu acho que a gente aqui não está escuridão. Sim. Cuidão! Você tem companysia. O que? O que? Não tem ninguém. Sim. Ofelizinho. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ouviu. Abre-se! Temos um somzinho! Por favor, seja bem-me! Temos um somzinho! O que é isso? Acho que é práctico. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Pode desculpar. Boa, boa, boa. Aquele voz é o Rapunzel. Oh, oh. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rapunzel! Você está aqui e você está bem. O que é isso? O que é isso? Sim, você também. E olha, eu conheço um amigo. Conheça o Maximus. Você pode dizer que o Flin nos apresentou. E onde um vai, o outro segue. O que é isso? Isso é Sora, Goofy e Donald. Eles estão me ajudando. O que é isso? 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 Apenas essa de a Toy Story. Upgrade. Toy Story P.O.G. N-am flow right. Essa é a cam nașpa. Vou se aduce o nível máximo. 8. Cê, mamã, cê t-am upgrade-a prostia. Este de onde? Are-te o item mais bună? Nu, astea sunt alea normale. Mã daca are ceva ingrediente noi. N-are. S-curosi ce cheie primim de aici. Asta daca primim ok de la nivelul asta. S-sta recurosi ce abilitate are, si ce stature are, in mare parte. Wow, acesta place e merg! Esti foarte plăcut! Imi place ca de smooth se simte jocul uneori. Imi place ca de smooth se simte jocul uneori. Nu, nu, amestecăm mai secunde și amestecăm scenariul. Uite aici. Uite aici. Uite aici. Uite-o mai era un cest. Vă-ți-te-o bine aia pe harta. Ador. Mh. Încă se simte ca se împrima parte a jocului când totul e destul de simplu. Să mai târziu o să devine tot un așpa. Imi place ca să ne dea ceva cu calul ăla. Uite aici o vad ceva. 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 Não parece ser... ...nunoscuto. .... mas o castelo e se obteniu. ... 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 O que é isso? Tá, tá, táá, táá! Malo, achei, não me aí! Não te agulfei! IEI! Não é o último do que você está... Está terminando! Alô, what the f**k? Isso não é qualquer tipo de habilidades que não é, assim. Não é qualquer tipo de habilidades que não é, assim. Dona Rapunzel! Se não é o máximo, os corruptos só quer esquema com ele. Isso não é o máximo, os corruptos estão. Para a fim, o máximo, os corruptos estão. Oh, não é isso aí, gente. Jesus! Sim, não é isso aí. No, não é isso aí. Achei! Sim. No, não é isso aí. Não é isso aí. O parque dá um Splash Damage, oh, se eu não aterezei esse Super Jump Mas a última habilidade não O caralho, eu vejo algumas pereiras, essa parte Espera, voltem! Ah, eles devem se afastar Você vai se afastar? Você vai se afastar agora? Você vai se afastar agora Você vai se afastar agora Você vai se afastar agora? Eu acho que Rapunzel a encontrado algo Olha Oh, eles estão aqui Eu vou se afastar agora Eu vou se afastar agora Eu vou se afastar agora A pereira vovam lá fora, Sora Boa A pereira vovam lá fora, Sora Então, eu vou se afastar agora Boa Eles estão deixando A pereira vovam lá fora, Sora Tchau, 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 tchau. lentamente nunca vi uma cães como você escuta, eles cantam para nós eu nunca vi vi tantas flores eu nunca vi acolo o que é incrível 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 Eu só sabia que o mundo fora seria cheio de coisas incríveis. E você, você me ajudou a encontrar. Obrigado. Oh, gata, deixa eu me despertando a Rapunzel, pois.